Salve, salve pessoal! Esse daqui é um consultor digital gerado 100% com inteligência artificial que basicamente ele une a inteligência artificial com as funcionalidades que a gente precisa realizar nas tarefas do dia a dia do escritório de contabilidade comum. Então se vocês observarem aí, nós temos as áreas comercial, legalização, financeiro, contábil, fiscal e DP e eu vou demonstrar para vocês como que você pode já começar a gerar valor através dessa plataforma que nós estamos disponibilizando para os nossos franqueados da ICF Contabilidade mas também estamos disponibilizando para pessoas de fora da ICF Contabilidade através do contato com o nosso time. Então eu estou aqui com o consultor de legalização, eu posso colocar um contrato social para ele avaliar e eu vou dizer para ele, analise este contrato. E o que é interessante a nível de resultado aqui? A gente tem alguns pontos importantes a observar num contrato social e que nós colocamos na base de conhecimento dele. A partir desse ponto, imagine quanto tempo que você não levaria para ler todo um contrato social e verificar esses itens aqui extremamente importantes que podem estar faltando no contrato do teu cliente para gerar maior segurança jurídica. Isso daqui inclusive pode gerar para você uma oportunidade de fazer uma alteração contratual em que você consiga falar com o teu cliente aí já gerando negócios. Além disso, você ainda tem aqui o principal da contabilidade onde você pode colocar as demonstrações contábeis para ele analisar. Então um exemplo aí para vocês de um consultor contábil. E uma coisa que é interessante que você vai poder observar é que à medida que você vai dialogando com cada um deles, ele não vai perdendo a sua conversa. Então eu já tinha falado com ele sobre a DRE e aqui fica armazenado. Eu posso limpar no final, ele traz aqui os números da DRE e depois ele ainda pede outros indicadores financeiros que eu possa colocar aqui, indicadores contábeis para ele gerar novos resultados. Eu sou o Jonathan Matias da CF Contabilidade, já faço a mentoria com o Roberto Dias Duarte há seis meses e nós temos visto muito resultado. Esse daqui, o consultor digital Conrado, é um deles. Nós apresentaremos um pouquinho mais sobre essa plataforma no dia 3 de junho às 11 horas da manhã. Eu espero você lá.